RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos conversar sobre a definição formal da derivada direcional. Essa é a definição formal da derivada parcial de uma função de duas variáveis em relação a x. E o que eu quero fazer aqui é construir a definição formal da derivada direcional da mesma função na direção de algum vetor v. Esse v, com essa espécie de seta aqui em cima, é algum vetor no espaço de entrada. Ah, eu já fiz um vídeo sobre a definição formal da derivada parcial, e, se você quiser, vale a pena conferir essa aula. Mas, aqui, eu vou dar uma passadinha muito rápida, apenas como uma revisão, ok? E, para isso, eu vou desenhar um diagrama aqui. Eu já desenhei ele antes, mas vale a pena desenhar novamente. Assim, se você pensar no seu espaço de entrada, que é o plano xy, e, se você pensar nisso aqui de alguma forma, nesse plano aqui sendo mapeado, e sendo levado aqui para essa reta dos números reais, que é onde a sua função f vive, quando você estiver calculando a derivada parcial em um ponto , você pode imaginar isso como se você estivesse realizando um pequeno empurrãozinho na direção x, e, aí, tentar compreender como isso influencia na função. Sendo assim, talvez seja aqui que o ab venha a parar, e, talvez, o resultado é um empurrãozinho que é um pouquinho negativo. Isso seria uma derivada parcial negativa. Você pode pensar no tamanho do empurrãozinho como sendo parcial x, e o tamanho do empurrão resultante no espaço de saída como parcial f. Então, a maneira de ler essa definição formal é pensar na variável h como sendo Δx, principalmente porque h é uma variável comum de ser usada nesses casos. Sendo assim, você pensa nesse h como sendo uma variação em seu espaço de entrada, aquele leve empurrão. Aí, você observa como isso influencia na função quando você só varia a componente x aqui. Ou seja, você faz uma pequena variação na componente x com o empurrão, e, aí, você observa como isso vai fazer f sofrer uma variação, que, nesse caso, é esse parcial f. Agora, que tal a gente escrever isso um pouquinho diferente utilizando uma notação vetorial? Eu vou colocar aqui novamente o parcial f parcial x, mas, em vez de colocar a entrada sendo AB como entrada bidimensional, eu vou colocar aqui o vetor. Por isso, eu coloco a seta aqui em cima do A para dizer que isso é um vetor. Aí, isso vai ser igual a... Reescrevemos tudo isso aqui colocando o limite com h tendendo a zero de algo dividido por h. Agora, precisamos reescrever tudo isso que está aqui em cima em termos de notação vetorial. Assim, temos aqui f , o ponto de partida original, que, nesse caso, é o vetor A, mais alguma coisa. Aqui em cima, era claro que a gente estava falando da primeira componente. Então, bastou adicionar o h aqui na primeira componente, mas, agora, eu não estou escrevendo em termos de componentes. Então, eu tenho que pensar em termos de adição de vetor. Nesse caso, eu devo adicionar o h vezes o vetor unitário na direção x, que é comum a gente usar esse i chapéu aqui para representar o vetor unitário na direção x. Quando eu faço isso, eu estou pegando a primeira componente de h e multiplicando por 1 e multiplicando a segunda componente de h com o zero. Assim, sobra apenas a primeira componente de h. Depois, eu pego tudo isso e subtraio com o valor da função na entrada original, que, na forma original aqui em cima, eu estava com a entrada bidimensional. Agora, pensando em termos de vetores, eu coloco o vetor A. Quando eu escrevo essa definição formal dessa forma, fica mais clara essa ideia de variar em direções diferentes, porque, agora, todas as informações sobre a direção que você está se movendo é capturada com esse vetor aqui e que se aplica ao leve empurrão que você realiza em sua entrada. Agora, vamos reescrever isso aqui no contexto da derivada direcional. Para isso, você deve escrever que a derivada direcional na direção de algum vetor de f avaliado em um ponto, em que a gente pode pensar no ponto de entrada como sendo o próprio vetor A. Bem, deixa eu apagar isso aqui para a gente ter mais espaço. Isso aqui será igual ao limite, afinal, quando pensamos em derivadas, não queremos uma variação qualquer. Então, por isso, temos que ter o limite aqui de alguma variável, que eu vou chamar de h tendendo a zero. Essa variável tem que estar no denominador. Aí, no numerador, colocamos a variação da função. Assim, colocamos fd, o ponto de entrada que estamos avaliando, que, neste caso, é o vetor A, mais o h, que é o valor do empurrão que realizamos, multiplicando o vetor cuja direção nós nos importamos. E aí, subtraímos isso com o f da entrada original A. Então, isso aqui é definição formal para a derivada direcional. E você vê como é muito fácil escrever em notação vetorial, porque você está pensando em sua contribuição como um vetor e sua saída como apenas um empurrãozinho por alguma coisa. Sabendo disso, vamos dar uma olhada aqui no que aconteceria se, em vez de pensar em dx e um leve empurrão puramente na direção x, você pensasse nesse ponto como sendo A. E só para deixar claro, como é um vetor, a gente pensaria nisso começando na origem, e aí a extremidade estaria nesse ponto aqui. Repare que a gente multiplica o h com v. Esse v é um vetor que possui uma direção que não é puramente x, nem puramente y. Mas quando você o reduz, multiplicando ele por h, ele vai ser apenas um pequeno empurrãozinho na direção de v. Aí, como sempre, você se pergunta, como esse empurrãozinho vai afetar no empurrão resultante de saída? A proporção entre o tamanho do empurrão resultante para a saída e o empurrão original é a derivada direcional. E o mais importante é que conforme você determina o limite para aquele empurrão original, ele vai ficando realmente muito, muito pequeno. E isso vai fornecer o valor da derivada direcional. Agora você já deve estar se antecipando e tentando interpretar isso graficamente através da inclinação no gráfico, não é? Bem, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, mas você realmente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, porque chamamos isso de derivada direcional. Mas observe, se você escalar o valor de v por 2, ou seja, se você vir aqui e colocar o 2 multiplicando v, e aí ver como isso influencia nas coisas, teremos o dobro da variação aqui. Mesmo se você estiver escalando pelo mesmo valor h, o empurrãozinho inicial que você deu vai dobrar. E aí, com isso, o empurrão resultante aqui também vai dobrar, mesmo que o denominador h não tenha mudado. Então, quando você está calculando a proporção, o que você está considerando é como o tamanho do seu empurrão inicial vai influenciar. Sabendo disso, alguns autores vão realmente mudar essa definição. Eles vão acabar colocando o valor absoluto aqui do vetor original, apenas para ter certeza que, quando você dimensionar por outra coisa, isso acaba não influenciando as coisas. E aí você se preocupa apenas com a direção. Mas eu realmente não gosto disso. Eu acho que tem alguma utilidade na definição como está aqui. E também que existe uma boa interpretação acerdada para esse caso em que, se você dobrar o tamanho do seu vetor, isso vai dobrar o tamanho da sua derivada. Mas a gente vai ver isso melhor nos próximos vídeos. Enfim, essa daqui é a definição formal, e eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente conversou aqui. Mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e falar que te encontro na próxima. Tchau. 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 Tchau.